Manga Larga Marchador TV. Oferecimento Amil. Conheça de verdade Amil. Acesse amil.com.br Olá, começa agora o Manga Larga Marchador TV, programa oficial da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. Aqui você acompanha reportagens, entrevistas e curiosidades sobre o melhor cavalo de cela do país. Veja os destaques do programa de hoje. Exclusivo, o MMTV vai levar você à cidade do samba e ao Barracão da Beija-Flor em Milópolis. Vamos acompanhar os preparativos para o Carnaval de 2013 e a escolha do samba-enredo, que terá como tema o Manga Larga Marchador. Do desfile do samba para o desfile da marcha. Em Guarapari, no Espírito Santo, mais de 90 animais disputaram a segunda Copa de Marcha do Aras Pelicano. Do litoral Capixaba para o interior de Minas Gerais. Em Itabira, você vai conhecer o treinador de cavalos José Antônio de Souza, o topete. Tudo que eu tenho hoje, minha vida hoje é cavalo. Você vai ver também como é a confecção de uma cela. Nossa equipe de reportagem acompanhou todo o processo, da estrutura ao acabamento. E no quadro Curiosidades do Marchador, você vai aprender a fazer o passo livre e o recuo da prova funcional do Marchador. Essas e outras notícias você acompanha agora no Manga Larga Marchador TV. O Manga Larga Marchador TV visitou no ano passado o Aras Januário, em Itatiaí, o Sul Minas Gerais. Naquela época, o novo criador José Márcio Januário estava começando na seleção da raça. Agora, a nossa equipe de reportagem voltou ao criatório para ver a evolução da tropa. José Márcio investiu em infraestrutura e manejo. Ele está sempre em contato com os criadores mais experientes e participa dos cursos da ABC-CMM. Veja só. José Márcio Januário, do Aras, que leva o sobrenome dele, cria Manga Larga Marchador há um ano. Quando resolveu se dedicar ao Cavalo Sem Fronteiras, nossa equipe visitou suas terras em Itatiaí, o Sul, a 70 quilômetros da capital mineira. Agora voltamos ao Aras Januário para ver como anda o trabalho por lá. José Márcio está levando tudo muito a sério. O criador garante que o contato com criadores mais experientes, os cursos oferecidos pela ABC-CMM e apoio do núcleo da Grande BH fizeram com que ele aprendesse muito nesses 12 meses no universo do cavalo que encanta a todos. A gente aprendeu que a melhor coisa que você tem que ter e a primeira coisa para poder criar o cavalo, você tem que ter o alimento do cavalo. José Márcio resolveu investir em infraestrutura para a alimentação dos seis animais. Está plantando um tipo especial de grama para a produção de pastagem e feno, em grande parte dos 90 hectares de terra que possui. Criou também um projeto de irrigação. Com isso, espera viabilizar o custo de manutenção do Aras Januário. O tífto realmente é uma das melhores alimentações do cavalo, quer para pastagem, quer para você poder fazer o feno. Beleza, e a questão da irrigação? O tífto precisa de tanto nutriente como precisa de água. E como aqui nós temos uma região que é muito rica de água, a gente procura estar sempre deixando o tífto molhado para dar um alimento melhor para o animal. O criador é advogado e trabalha em Belo Horizonte, mas está todo fim de semana no Aras. Dono de fazenda há nove anos, mas registrado como criador há apenas um, José Márcio tem participado de inúmeros eventos ligados ao Mangalarga Marchador. E foi num desses encontros que surgiu a ideia de comprar matrizes e formar o próprio plantel. José quer ter no Aras Januário animais de excelente genética de marcha. A gente estava mexendo, olhando, mas apenas cavalgada. Então, para a gente poder perfeiçoar a raça, a gente tem que olhar a primeira coisa dos novos criadores que a gente aprendeu no curso, é a genética. E é onde a gente está tentando buscar a genética para você poder aprimorar e melhorar o seu plantel. Com apenas um ano criando o Mangalarga Marchadores, a equipe do Aras Januário já conseguiu título importante. Levantou o troféu na última exposição nacional. O Aras ficou com o título de primeiro campeão de marcha picada com o Uno Versalhes. Quem apresentou o cavalo na exposição nacional foi um dos filhos de José Márcio. Já levei em concursos regionais aqui mesmo, na região de Itatiai Sul, na região perto de Itaúna, sempre tentando aprimorar a marcha dele. Aí apareceu essa oportunidade de a gente levar lá no concurso nacional, na gameleira, e foi bem gratificante para todos nós, com certeza. A Copa do Mundo do Marchador mal terminou, mas Leonardo já trabalha pesado para as próximas competições. A nossa expectativa não é somente em concursos de marchas, mas também em outras modalidades, como o Timpene, a prova de tambor, inclusive no terceiro Interfazenda, que vai ter agora em outubro, que nós vamos levar não só o animal Universalis, mas também a valsa da visão. Essa égua, inclusive, ela é filha da rainha da visão, ou seja, demonstra que vai ser um animal de excelente qualidade, uma vez que já tem a sua genética mais do que comprovada de campeão da raça. Amor ao Mangalarga Marchador e trabalho sério rendem frutos a quem se dedica à raça que mais ganha adeptos no mundo. E atenção para os próximos cursos do projeto Mangalarga Marchador para Todos e leilões chancelados pela ABCCMM. O curso para novos criadores acontece em Irecê, Bahia, entre os dias 21 e 23 de setembro. Próximos leilões chancelados pela ABCCMM. Daqui a pouco, às 9 da noite, a Três Barras apresenta o 20º leilão virtual Seleção de Cores. No dia 20 de setembro, a Púpio Leilões e a IES Assessoria realizam o leilão virtual Triângulo da Marcha. O remate é às 9 da noite. No dia 23, a Púpio Leilões promove o leilão virtual Linhagem 53. O evento é às 9 da noite. No dia 25 de setembro, a Púpio Leilões e a IES Assessoria organizam o leilão virtual Yuri. O remate é às 9 da noite. No dia 28, a Tríplice Eventos apresenta o leilão virtual Gênesis. O evento é às 9 da noite. No dia 30 de setembro, a Leilão Norte e a Suporte Eventos apresentam o primeiro leilão virtual genética de campeões. O remate é às 9 da noite. E no site da Púpio Leilões, o destaque é o leilão online dos aras EAO e Cardeal. O evento começa no dia 18 e vai até o dia 27 de setembro. E depois do intervalo, você confere os vídeos do MMTV mais assistidos no YouTube no mês de agosto. E veja também. Segunda Copa de Marcha do Aras Pelicano, em Guarapari, Espírito Santo, recebeu novos e antigos criadores. Mais de 90 animais disputaram os grandes campeonatos. A gente volta já já. O Aras Calafate está escrevendo uma história de boas raízes para transferir ao futuro uma herança de alto padrão com as mais importantes características da raça e a qualidade genética dos grandes campeões. Esse é o nosso objetivo. Estou aqui em nome da Guabi para parabenizar a Associação e os criadores de Mangalaga Marchador pela excelente exposição nacional que tivemos no ano de 2012. E aproveitar esse momento para agradecer a confiança em que os criadores tiveram de usar a nutrição Guabi. Haja visto o reflexo disso foi na pista onde 70% dos animais campeões usam a nutrição Guabi. Guabi e Mangalaga Marchador crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional. O Aras Elfar prima pela caracterização racial e morfologia Pela comodidade Pelo andamento marchado Aras Elfar, criatório de grandes campeões E o melhor de tudo Direto do Sul de Minas O Carnaval Rio 2013 é com o cavalo Mangalarga Marchador e a Beija-Flor Venha se divertir no Camarote VIP Com excelente localização, lounges climatizados, buffet VIP completo DJs, transferem veículos credenciados e muito mais E ainda preços especiais para fantasias e arquibancada Venha curtir o maior espetáculo da terra Vendas diretamente com a ABCCMM 3136576132 Amil Resgate Saúde O primeiro sistema de transporte aeromédico do Brasil A neutralizar as emissões de carbono em todas as suas operações É a Amil cuidando da saúde do planeta Porque não há homem saudável em um planeta doente Conheça de verdade Amil Já virou tradição As praias de Guarapari no Espírito Santo São as mais procuradas pelos mineiros na época das férias E essa relação antiga com Minas Fez da cidade um importante centro de criação do Mangalarga Marchador Não por acaso, o criador Zé Preto do Aras Pelicano de Guarapari Organizou uma Copa de Marcha para reunir amigos, criadores e expositores próximos Mas o evento fez tanto sucesso Que recebeu convidados até de outros estados Veja na reportagem Praia e sol Estamos em Meaípe, Guarapari, no Espírito Santo E foi nessa instância que aconteceu a segunda Copa de Marcha do Aras Pelicano A gente contar com os amigos é muita alegria Fica juntos, um dia de união aqui no Aras É muito importante a gente rever os amigos aqui na Copa de Marcha do Aras Pelicano Bem pertinho da praia, a Copa movimentou os apaixonados pelo cavalo Aqui na região nós temos um núcleo muito forte de criadores de Mangalarga Marchador Tem uma tropa muito competitiva, um investimento forte E esse evento está se consolidando como um evento de encontro dos criadores caprichabas Principalmente aqui do sul do estado Nós temos aqui reunido pelo menos 5 ou 6 áreas de renome nacional Porto Azul, Meaípe, Sedução, Santo Grau Então aqui todos nós somos apaixonados por essa raça Realmente é uma porta de entrada dos novos criadores 92 animais e uma acolhida de honra para a família do marchador Todo mundo trabalha em prol do cavalo, não em prol de si próprio E como a raça tem grande ascensão Estão vendo um monte de gente, aparece gente de todos os lugares aqui para ver Tem gente que não tem cavalo, mas está aqui Tem gente que entra no cavalo por causa dessa festa É muito boa essa festa A festa é dos caprichabas Mas os convidados vieram de vários estados Isso é a paixão pelo cavalo O cavalo é um animal fantástico É um animal majestoso E sobretudo ele encurta as distâncias De Ponte Nova, Minas Gerais A Turma do Aras Três Corações viajou 400 quilômetros E trouxe nove animais para a competição Saímos duas horas da manhã Chegamos aqui hoje bem cedo Está gostando da festa? Muito boa Na primeira copa, que foi no ano passado 63 animais participaram Essa é a segunda E conta com mais de 90 marchadores O objetivo do criador É fazer com que a Copa do Aras Pelicano Vire uma tradição no Espírito Santo É isso mesmo, Zé Preto? É isso aí Com o apoio de todos os criadores da região Eu tenho tido sucesso E o volume de animais só aumentando As copas de marcha Permitem aos novos criadores sentir Se me permitem O gosto de uma pista de competição Josias cria apenas um ano Participou da Copa Pelicano em 2011 E está aqui mais uma vez É uma copa ranqueada Isso traz ponto para nós Que está começando e é bom A Copa de Marcha avalia a qualidade Da marcha dos animais Não tem morfologia Não tem prova de ação Simplesmente marcha é avaliada Por isso, ela é feita em apenas um dia E permite que animais veteranos e novatos Se enfrentem de igual para igual na disputa Felipe Faria foi o juiz da Copa E ficou satisfeito com a qualidade da tropa O Espírito Santo hoje é um estádio de expressão Visto pelos eventos que eu já tive a oportunidade de julgar E até mesmo esse aqui Da Copa de Marcha do Aras Pelicano Pela qualidade dos animais apresentados em pista Chegou a noite Em Luarada E as provas continuavam Por volta das 11 horas da noite As provas foram concluídas E a expectativa era saber Quem seriam os campeões Da segunda Copa de Marcha do Aras Pelicano Das fêmeas A grande campeã das campeãs de marcha Foi Dora da Figueira E a reservada Vamp de Três Corações Já nos marchos O grande campeão dos campeões de marcha Foi o garanhão quartel do Yuri E o reservado Chileno de Três Corações E a alegria foi em dobro Além dos títulos Cada campeão levou para casa Uma moto Já foram mais de 760 mil visitas A nossa página no Youtube E hoje é o dia de você conferir As reportagens mais acessadas No último mês de agosto Os três vídeos mais vistos Pelos internautas foram Animais preparados Em terceiro lugar A reportagem sobre a prova de três tambores Realizada durante a 31ª Exposição Nacional Muita emoção e adrenalina Em busca do menor tempo Sob olhares atentos do público As provas botão de ouro mirim Em segundo lugar A disputa pelo colar Botão e pulseira de ouro As provas sociais Reuniram a família do marchador E mostraram que a paixão pela raça Começa cedo E o vídeo mais acessado Pelos internautas no Youtube Foi sobre os grandes campeões Da 31ª Exposição Nacional Os melhores animais de marcha E morfologia Você revê agora Na marcha picada A grande campeã nacional Adulta da raça E grande campeã Das campeãs de marcha Veio de Pernambuco Direto para Minas Gerais A égua Hebe Do Aras Cascatinha Trouxe alegria Para o criador Já o grande campeão Nacional adulto Da raça De marcha picada Foi o animal Verniz da calciolântia Agora Na marcha batida A alegria Também tomou conta O criatório Capim Fino Subiu ao pódio Para receber Um dos mais importantes Títulos O grande campeão Nacional adulto Da raça Com o animal Épico Capim Fino A grande campeã Das campeãs de marcha É de exposição Do criador Vitor Pena Costa A égua Baronesa E anul Levou o título Já o grande Campeão dos campeões Nacional de marcha Foi o cavalo Faraó da nova tradição Do criador Chico Schreiner A égua Opera Gisa Levou o título De grande campeã Nacional adulta Da raça E depois os comerciais Como se confecciona Uma cela Nossa equipe De reportagem Vai mostrar Todas as etapas Desse trabalho Da estrutura Ao acabamento E mais Você vai conhecer O treinador de cavalos José Antônio de Souza O Topete Ele trabalha Com marchador Há mais de 20 anos Daqui a pouco O Aras Elfar Prima pela caracterização racial e morfologia Pela comodidade Pelo andamento Marchado Aras Elfar Criatório de grandes campeões E o melhor de tudo Direto do sul de Minas Ofereça melhor alimentação Para sua criação O Feno Santa Helena Garante a pureza E a qualidade do produto Durante o ano inteiro Só o Feno Santa Helena É compactado Por prensas hidráulicas O que permite levar Maior quantidade Por caminhão Reduzindo o custo De frete e estocagem Viabilizando a entrega Em todo o Brasil Para obter melhores resultados Ofereça o Feno Santa Helena E melhore o desempenho Dos seus animais Faça seu pedido Com nossa equipe de vendas Estou aqui Em nome da Guabi Para parabenizar A associação E os criadores De Mangalaga Marchador Pela excelente exposição nacional Que tivemos no ano De 2012 E aproveitar esse momento Para agradecer A confiança Em que os criadores tiveram De usar a nutrição Guabi Haja visto O reflexo disso Foi na pista Onde 70% dos animais Campeões Usam a nutrição Guabi Guabi e Mangalarga Marchador Crescem juntos Com pesquisa Produto e cavalo 100% nacional O Carnaval Rio 2013 É com o cavalo Mangalarga Marchador E a Beija-Flor Venha se divertir No Camarote VIP Com excelente localização Loungees climatizados Buffet VIP completo DJs Transferem veículos credenciados E muito mais E ainda preços especiais Para fantasias E arquibancada Venha curtir o maior espetáculo da terra Vendas diretamente com a ABCCMM 3136576132 O Mangalarga Marchador TV esteve em Itabira, Minas Gerais E lá encontrou o treinador de cavalos José Antônio de Souza Mais conhecido como Topete O experiente profissional está na lida com o marchador há mais de 20 anos Nesse período já preparou 8 campeões nacionais Topete não descuida da qualificação Ele sempre participa de cursos e aprende cada vez mais sobre a raça Em especial técnicas de doma Um pouco da vida desse profissional dedicado Você vai conhecer agora na reportagem de Felipe Malaco Pegamos a estrada rumo ao Aras Gabirova Localizado próximo ao município de Itabira, em Minas Gerais O motivo? Conhecer a rotina do treinador de cavalos José Antônio de Souza Mais conhecido como Topete Que há 23 anos dedica sua vida ao Mangalarga Marchador Bom, chegamos aqui no Aras Gabirova A 17 quilômetros da cidade de Itabira E agora nós vamos nos encontrar com o nosso personagem de hoje Que é o Topete Que mora aqui Vamos lá? Bater aqui na casa dele Topete? Opa, beleza? Toma um café Toma um café? Vamos lá Café é bom? É mineiro? Esse é o favorito, o café é mineiro Tá bom mesmo O que você mais gosta de ver aí? É aqui A rotina de peão não é pra qualquer um Mas antes de sair de casa O treinador faz questão de nos mostrar fotos De momentos que marcaram a carreira dele Foi em Araruama no Rio Não, isso aí foi em Araruama no Rio Que eu ganhei a moto lá Aqui foi em 2007 Quando eu ganhei o Giante Café Foi campeão nacional O Topete começou a trabalhar na raça aos 16 anos em Valência Município no estado do Rio de Janeiro Onde nasceu Trabalhou em seis áreas e já participou de mais de 20 exposições nacionais Neste período, fez ao todo oito campeões na Copa do Mundo do Marchador Aqui acho que tem uns 15 anos Quando eu fui campeão brasileiro Zé Alfredo Você tá com quantos anos? Você é esse aqui? É eu A conversa é boa, mas o dever o chama Por que tem esse apelido de Topete? Porque eu tinha o cabelo grande Tinha o cabelo grande? Tinha o Topete grande O seu cabelo tá normal agora? O seu cabelo tá normal Corre das tarefas e encontra com o tratador Célio E passa as orientações Tranquilo? Não Se eu te falar Você desce lá nas receptoras pra nós Eu vou descer a cavala com uma Você desce com uma cela e junto Trata daquela receptora lá pra mim Vai a cavala em direção ao piquete das receptoras Toca a tropa até o coxo Garante a alimentação dos cavalos Sempre com a ajuda de sério É um professor Um mestre pra mim Igual por agora eu tô começando Mas tudo beleza No Aras Gabiroba São 110 animais Que precisam de manejo e treinamento Por isso o Topete Conta também com o auxílio de Marcelo Responsável pelos animais puxados do criatório O amigo destaca a disposição de Topete Em passar toda a sua experiência Aqui no Aras ele é o gerente E pra mim hoje é tipo o irmão Que me ajuda em tudo O único que eu precisar aqui é que ele me ajuda Como é que você foi se especializando Pra poder chegar a essa condição de gerente de aras? Ah, vem fazendo curso A gente vem profissionalizando Fazendo um trabalho bom E vem fazendo curso A gente tem que ir subindo Eu comecei a mexer com o cavalo Comecei tratando Depois comecei a montar E hoje eu monto E sou gerente aqui do Aras Depois do vai e vem no trato Chega a hora do treinamento com os marchadores Priorizando o trabalho no chão Não utiliza as rédeas para guiar o animal Durante 20 anos na carreira Como treinador de cavalos Topete fez mais de 10 cursos Especializados na raça manga larga marchador Em todos eles Aprendeu que cada cavalo Tem uma necessidade diferente no treinamento Por isso a doma deve ser feita com paciência E com muito respeito ao animal O racionamento é muito bom Você pegar um bicho O bicho chegar Te conhecer O cavalo conhece você Aí o racionamento é no dia a dia Que você passa junto com ele A gente ao longo dos anos A gente aprende a mexer com os cavalos E morre aprendendo Mas você tem sempre que procurar profissionalizar Esse foi o primeiro objetivo Da gente procurar a mão de obra mais qualificada A mão de obra já feita E claro também ele ser um multiplicador Porque não adianta você também pegar uma mão de obra feita E depois ela não se multiplicar Este peão venceu dificuldades e obstáculos de um mundo competitivo Acabou encontrando no manga larga marchador Os motivos para ser feliz Tudo que eu tenho hoje, minha vida hoje é cavalo Na semana passada você viu aqui no MMTV Que existem vários tipos de cela Para cavalgadas e para provas de marcha, por exemplo Hoje vamos mostrar o processo de confecção de uma cela Da estrutura ao acabamento Quem conta é a repórter Manuela Drummond No programa anterior nós falamos dos vários modelos de cela E agora nós vamos mostrar a confecção de uma Vamos começar então pela alma da cela Que é a estrutura Isso A armação, como você bem disse, é a alma da cela Se você não tiver uma boa armação Você não vai ter uma boa cela Então isso aqui é que vai dar todo o conforto para o cavalo Ela já tem que ter a forma da região de dorso lombo do cavalo A curvatura correta Já tem que ter a profundidade Para ter o alívio da sua região de coluna Ela já tem que ter a concavidade certa do assento Já os pontos de descida e saída de loro De encaixe, no caso também da barrigueira Já tem todos os pontos E no caso aqui nós estamos com as armações de fibra Que hoje são as mais usadas Elas são leves, muito mais leves para o cavalo Pode molhar, que não tem problema Ela pode ser molhada, não tem problema As antigas, nós temos aqui um modelo Que veio até para reforma Você vê como era feita a armação antiga Ela é de madeira E enervada com couro Está ok? Com couro Então, Marco Antônio, a alma da cela Como diz o Paulo Roberto Já vem aqui para a produção Qual é o próximo passo? Ele vai fazer o preparo da cela O encabeçamento Vai passar a cola na cela Vai passar a cola no outro lado Na sola, no acabamento dela Aí vai fazendo a montagem Então aí vai sobrepor a espuma Aí vem o embelezamento Vem, começa a finalizar O produto já está trabalhado As peças já estão cortadas, desenhadas Então começa a fazer a montagem final da cela Colocar sobre a espuma o assento Que o assento normalmente ele vem unido já Para ser colocado a cela Ao assento, as abas laterais Trabalhadas, bem bordadas ou não É um trabalho bonito É um trabalho que eles têm propriedade E se precisa de um escultor Um artista Nesta selaria encontramos dois Luiz, é uma arte que vocês fabricam aqui? Sim, verdade Há muitos anos que a gente vem Até de tradição de família Então, é uma arte É tudo artesanal E aí Tchau, tchau. Ele está fazendo essa ferramenta que ele está com ela, a suvela, para fazer os furos onde vai ser costurado, é tudo à mão. Meu pai era peão, né? Aí eu gostava da profissão e acabei me beneficiando e hoje, graças a Deus, eu faço uso dela e graças a Deus faço muito bem. A gente tem que fazer o máximo para agradar, para dar um conforto para o cavalo e para o cavaleiro, né? Sinto bem no que eu faço, amo o que eu faço e depois da peça pronta que as pessoas verem e elogiam, né? A gente fica muito satisfeito com o material todo pronto, é muito gratificante. Bela obra de arte aí. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. A seguir... Terminada então a figura da porteira, o cavaleiro deve apontar o seu cavalo em direção ao recuo e executar o passo livre. No quadro Curiosidades do Marchador, dicas sobre as provas funcionais. E veja também, a escola de samba Beija-Flor já trabalha em ritmo acelerado para o Carnaval 2013. Diretoria da ADCCMM visitou o barracão da escola para acompanhar os preparativos do desfile, que terá como tema a história do manga larga marchador. Não saia daí! Arasca-la-farra de história de amor ao Melori e ao manga larga marchador. Arasca-la-fate. História de valor. Marca da Conquista. Amil Resgate Saúde. O primeiro sistema de transporte aeromédico do Brasil a neutralizar as emissões de carbono em todas as suas operações. É a Amil cuidando da saúde do planeta. Porque não há homem saudável em um planeta doente. Conheça de verdade. Amil. Trilho da Zizica e sua descendência. O mesmo sangue. A mesma qualidade. Isto é a ação definida e a genética continuada do Aras Conforto. Sua filha Vedete do Conforto. Sua filha Vedete do Conforto. E seu filho Virgílio do Conforto. Aras Conforto. Genética continuada. Raça do Sul de Minas. Desenvolvida em São Paulo com habilidade carioca. Ofereça melhor alimentação para sua criação. O Feno Santa Helena garante a pureza e a qualidade do produto durante o ano inteiro. Só o Feno Santa Helena é compactado por prensas hidráulicas. O que permite levar maior quantidade por caminhão. Reduzindo o custo de frete e estocagem. Viabilizando a entrega em todo o Brasil. Para obter melhores resultados. Ofereça o Feno Santa Helena. E melhore o desempenho dos seus animais. Faça seu pedido com nossa equipe de vendas. Manga Larga Marchador TV. Oferecimento Amil. Conheça de verdade Amil. Acesse amil.com.br A prova funcional do Marchador tem desempatado muitos campeonatos. Por isso o MMTV começou no programa passado uma série de dicas sobre como fazer de maneira correta as figuras da prova. Hoje o árbitro da WCCMM Roberto Naves vai mostrar como realizar o passo livre e o recuo. Acompanhe no quadro Curiosidades do Marchador. Dando sequência à apresentação das figuras da prova de ação do Manga Larga Marchador. Nós vamos falar aqui hoje de duas figuras muito importantes. O passo livre e o recuo. Terminada então a figura da porteira. O cavaleiro deve apontar o seu cavalo em direção ao recuo. E executar o passo livre. Como já disse, esse passo deve ser executado sem nenhum contato da mão do cavaleiro com a boca do cavalo. Demonstrando então calma, tranquilidade do cavalo. Ele não se precipita para a marcha. Essa é a condição correta de execução da figura. A falta mais comum que nós temos observado na figura do passo livre é esse passo assim em contato. Onde o cavaleiro mantém contato da sua mão com a boca do cavalo. Perceba que o cavalo faz um passo de qualidade, porém não é o passo livre como deveria ser. O erro mais comum que nós temos percebido na figura do passo livre é exatamente essa. A manutenção do contato da mão do cavaleiro com a boca do cavalo através da tensão nas rédeas. Essa figura deve ser executada corretamente com a rédea solta em guirlanda. E essa primeira porção da rédea, a ponteira da rédea, deve estar sempre abaixo da argola da embocadora. Vocês poderão perceber nessa tomada o contraste nítido entre a execução do passo em contato e o passo livre depois do abandono de rédea. Aí, portanto, a permanência do contato e então rédea abandonada configurando o passo livre como deve ser executado. A ausência de contato vai ser cobrada no passo livre até o momento em que o cavalo ultrapassar com seus anteriores a primeira linha do recuo. Para executar o recuo, o cavalo deverá ultrapassar com seus posteriores essa segunda linha do recuo. A partir daí, então, pode ser executada a figura. O cavalo deve recuar em linha reta, arritmado, na atitude e sem reações. Assim como no passo livre, a figura do recuo também é muito utilizada no campo e na nossa prática do dia a dia. É importante, então, que o cavalo esteja bem condicionado, que ele dê condição fácil para o cavaleiro de executar a figura. Nós vamos aqui encerrar, então, essa apresentação e eu convido vocês para que na próxima semana a gente possa acompanhar juntos a apresentação da figura das balizas. Exclusivo, o Manga Larga Marchador TV vai levar você para a cidade do samba, no Rio de Janeiro. Mais especificamente para a quadra da Beija-Flor, que já começa a preparar o desfile do Carnaval de 2013. Como tema, a história do cavalo Manga Larga Marchador. Na sede da escola, em Nilópolis, muita animação e samba no pé. Afinal, eram realizadas as eliminatórias para a escolha do samba-enredo que vai sacudir a avenida. Uma grande festa prestigiada pela diretoria da ABCC-MM. Rio de Janeiro, cidade do samba, dos sambistas, do som que desce os murros e não deixa ninguém parado. Vai arrastando todos que encontra pela frente até formar um cordão de alegria. É essa explosão que nós brasileiros chamamos de Carnaval. Historicamente, era uma festa onde as pessoas comemoravam as boas colheitas. Não tinha fantasias. Isso começou na Europa do século XIX. A partir daí, a criatividade do brasileiro não teve mais limites e as fantasias passaram a ser ponto alto. O berço do samba brasileiro não se contentou com o desfile de fantasias e inventou a escola de samba. Não para ensinar o samba. Afinal, dizem, está no sangue. Todo ano, a escola vai para uma imensa avenida com um tema. Vai contar uma história. Em ritmo de samba, usando as fantasias e os adereços, como ilustrações essa história. No barracão da Beija-Flor, o encontro de Cúpula, diretoria da ABCC-MM e da agremiação Beija-Flor, marcado por um almoço. Em seguida, um tour pelo imenso espaço da Beija-Flor na cidade do samba. Afinal, aqui são feitos carros alegóricos, adereços e grandes fantasias. Mas o desfile é cercado de mistérios e, por isso, espiadinhas nem para a nossa equipe. Só quem tem acesso aos esboços e algumas peças já prontas é o pessoal da escola e da ABC-CMM. Pela expressão nos rostos, está bonito mesmo. A equipe da escola de Nilópolis também mostrou como será a evolução da escola na Sapucaí. Curioso? Não adianta. Vai ter que esperar pela segunda-feira de carnaval. No ateliê, os protótipos de carros alegóricos e das fantasias que estão prontas para serem comercializadas. Olha, estou muito feliz de me deparar com o que eu encontrei aqui. Realmente, tem tudo para estourar na Marquês de Sapucaí, tá? 600 pessoas trabalham direta e indiretamente para a conquista de mais um título para a escola. A gente agora está numa fase de realmente partir para a parte bruta, né? Que é reproduzir a escola toda, as 4 mil fantasias, as 10 alegorias que a gente deve trazer, incluindo tripés, né? Então, agora o ritmo começa realmente a ficar mais acelerado, né? O tempo de trabalho é maior. O Mangalá Gamachador deu a gente um propósito muito bom, né? É uma raça bela, arrequintada, né? Com variações de cores, de beleza. Então, é um carnaval belo, rico, é imponente, como a Beija-Flor costuma trazer. A visita da diretoria da ABCCMM ao Rio de Janeiro terminou com o samba no pé. Aqui na quadra da Beija-Flor aconteceu mais uma eliminatória para a escolha do samba herredo do Carnaval 2013. A diretoria da ABCCMM foi convidada a subir ao palco, onde recebeu presentes e homenagens de Laila, diretor-geral de Carnaval da Beija-Flor. Era impossível ficar parado enquanto a bateria executava tradicionais sambas da escola. Pode não parecer, mas é ensaio, gente. É assim, com um sorriso no rosto e muita performance, que a escola tem que entrar na avenida. Nos 80 minutos de desfile, os figurantes têm que estar afinados. O Carnaval do Rio será visto por público, calculado em 180 milhões de telespectadores em pelo menos 110 países. E no meio da massa, olha quem encontramos. Um belga. Felipe sempre vem ao Brasil a negócios, mas era a primeira vez que participava de um evento ligado ao carnaval. Segundo ele, a energia das músicas e do povo é contagiante. Depois do ensaio, hora de mais uma eliminatória para a escolha do samba-enredo. Foram inscritos 40. As eliminatórias acontecem em 10 finais de semana. Dia 18 de outubro, será conhecido o samba campeão, que contará a história do manga larga marchador. Realmente é um trabalho fantástico, é uma cultura, é uma coisa fora do comum, a gente vai aprendendo e conhecendo. E eu tenho certeza que o nosso enredo vai ser o granhador do Carnaval de 2013, sem dúvida nenhuma. Fusão perfeita, manga larga marchador e beija-flor, né? É, melhor escola de samba do mundo com melhor cavalo de sela do mundo. É, melhor escola de samba, é uma liga fantástica. Antônio Sérgio, vice-presidente da associação, estava de aniversário e a beija-flor preparou uma surpresa para ele. Todos presentes na quadra cantaram parabéns. Teve até bolo. Uma coisa é certa, independente de qual samba for o vencedor, a festa já está garantida na Marquês de Sapucaí, beija-flor e manga larga marchador em total harmonia. É realmente contagiante. Sem dúvida, o Carnaval de 2013 será inesquecível. E você pode acompanhar tudo isso bem de pertinho. Já estão havendo os convites do Camarote VIP para a grande festa na Marquês de Sapucaí. Prestigia o manga larga marchador no sambódromo do Rio de Janeiro em local privilegiado. O Camarote terá lounges climatizados, show de artistas, spa de massagens, buffet completo, maquiagem artística, além do serviço open bar. Você pode fazer a sua reserva diretamente na ABCCMM pelo telefone 0 operadora 31 3657 6132 ou pelo e-mail carnaval2013 arroba abccmm.org.br. Os primeiros convites têm preço promocional e quantidade limitada. Por isso, faça já a sua reserva e caia no samba com o cavalo sem fronteiras. O Manga Larga Marchador TV termina aqui. Mas você pode assistir a todos os programas pelo portal www.abccmm.org.br e participar com sugestões pelo e-mail mangalargamarchadortv arroba abccmm.org.br. Nós voltamos no próximo domingo nesse mesmo horário. Obrigada pela companhia e até lá. Manga Larga Marchador TV Foi um oferecimento Amil Conheça de verdade Amil Acesse amil.com.br